Bem, boa noite, momento importante aqui, bacana no clube, lançamento de mais uma camisa do Outubro Rosa, uma marca do Fortaleza já, o setor de licenciamento, agradecer ao vice-presidente também Marcelo Desidério, Bruno Baiman que faz o design das camisas e todas as pessoas que colaboram com esse projeto, projeto grandioso, projeto que tem uma causa social, não é só a camisa rosa, não é só vender mais uma camisa, mas tem um apoio ao movimento do Outubro Rosa, cada camisa vendida vai ter uma doação de 10 reais, a nossa torcida já está acostumada a fazer esse movimento de ajuda, de apoio e essa causa o Fortaleza vem trabalhando há vários anos e esse ano com a camisa achei mais linda até do que dos outros anos, belíssima. Além de também a nossa lindona aqui, que está estreando hoje no Fortaleza, que o torcedor vai escolher o nome dela em votação através do aplicativo, é uma forma também da gente evidenciar a presença feminina no estádio, o Fortaleza é um clube que acolhe, que agrega, que faz realmente esse envolvimento e a mascote feminina é muitíssimo bem-vinda, já era para estar há mais tempo né, mas tudo tem sua hora e o torcedor além de ganhar esse presente, de ter a nossa mascote feminina vai também escolher o nome dela no nosso aplicativo. Então é um momento bastante feliz da história do clube, um momento importante, um momento bom também no futebol né, ganhamos o clássico, vem um momento bom na Série A, tudo isso agrega para a gente estar fazendo o bem, para estar apoiando uma causa nobre que todos os anos a gente está junto. Eu acho que é mais um ano que a gente renova a parceria com o movimento Tubo Rosa, mais uma causa social que o Fortaleza abraça, uma de tantas que a gente vem abraçando, acabamos de encerrar o setembro amarelo e agora iniciamos essa que a gente já vem abraçando há vários anos que é o Tubo Rosa, uma camisa belíssima, mais um trabalho aí do nosso design aí Bruno Baima né, e hoje acho que mais especial do que nunca, no mês de aniversário do clube né, a família Cresce, a família Fortaleza, a família do Juba né, recebemos agora mais aqui a nossa nova mascote, com o nome ainda né, vamos aguardar qual o nome que o torcedor vai escolher, mas é uma felicidade muito grande, é um trabalho de toda uma diretoria, do presidente Marcelo Paes, do nosso diretor de licenciamento e planejamento, Stênio Gonçalves, que cuida da parte de licenciamento, enfim, toda uma equipe, a equipe de marketing que preparou para vocês aqui essa apresentação e agradecer né, a torcida do Fortaleza, porque a torcida do Fortaleza em qualquer circunstância, em qualquer evento se faz presente, hoje é um nascimento, é um aniversário, então a gente está aqui para festejar, agradecer a presença de todos, a camisa tabelista, vamos comprar, vamos ajudar a esse movimento social e para as mulheres né, principalmente, acho que a mensagem principal da causa é se cuidar, é prevenir, porque o câncer de mama é uma doença séria, afeta, afeta muito a vida das mulheres, afeta as famílias e o Fortaleza vem também trazer esse chamado aqui para todos, então muito obrigado aí.